Um marido bem bonito e bem rico pra te dar muito ouro em gelar. Vigieneiro, já foi atendido. Ué, por quê? Não é brinquedo não, hein? Bom te ver. Natura, desaforo de homem nenhum. Não é brinquedo não, hein? Ai, Samira, vamos começar a arrumar marido pra você. Um marido bem bonito e bem rico pra te dar muito ouro em gelar. Você vai ter uma casa pra tomar conta, vai ter muitos filhos, Samira. Mas por que, Sumaya? Ai, eu não me importo. Eu só quero ser a primeira esposa, porque é a primeira que manda em todas. Enxalá, eu quero ser a primeira. Ai, se o meu marido tiver segunda esposa, quero que ela seja bonita e boa, que nem rana, Enxalá. Willy, 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 que vergonha! Que máximos! Jaram, jaram! Vocês todas vão arder no mármore do inferno. Alá, alá vai enrolar vocês num cobertor de fogo. Casam, ficam, compram, nazira e viram odaliscas. Essa outra que vai arder no mármore do inferno, você vai ver, vai arder. Faz igual as ocidentais que jogam a sorte no vento por conta de amor. Trocam o telhado firme por um vento de alegria. O vento passa, o telhado fica. Eu disse que não te aceitava mais e não aceito. Saí, Ed. Você escolheu seu destino, Jade. Você não vai me deixar entrar? Jogo você no vento da mesma forma como você me jogou. Saí, Ed. Ah, é? Você quer ser jogada no vento? Quer? Se você não é mais esposa, eu mesma posso fazer isso. Eu não preciso nem esperar a Saíra e voltar. Eu? É isso mesmo. Morre de medo que eu dê um filho homem a Saíra e você perca o seu lugar de primeira esposa. Você tá louca, Rania? Morre de medo de ser jogada no vento. Você que morre de medo de eu me harmonizar de novo com o Saíra. Ai, amiga. Homem bonito dá trabalho demais. Eu sofro, sério. Eu sofro. Eu imagino. Eu vou ligar de novo, hein, amor? Vou ligar, hein? Tá bom? Então diz que me ama. Fala que me ama. Manda beijinho. Muitos beijinhos. Ai, meu amor. Eu te amo. Tchau, lindo. Tchau, amor. Ah, homem bonito é um karma. Eu sofro, Creuza. Eu sofro. MacTurby. Tava escrito. Nossa, só de pensar. Eu vou poder reformar a minha estética. Ai, que nervoso. E fazer reforma de estética, coisa nenhuma. Você tem que comprar uma cobertura lá em Ramos, em frente ao piscinão. Aquilo ali tá tão bem frequentado, gente. Assim de repórter, olha. Cada mergulho é um flash. Mas, no ano de novembro, eu podia comprar um carro, né? Pra gente fechar aquele nosso negócio. Ih, comprar carro, comprar carro, coisa nenhuma. Tem que comprar essa cobertura lá em frente ao piscinão. Que carro, o quê? Você podia estar com sua loja aberta aqui agora, né? Perdeu tudo. Perdi? Perdi? É ruim, hein? Vou fazer o leãozinho me indenizar desse prejuízo todo. Isso, Ivete. Ivete, isso aqui é história da viagem dele. Ah, mas é ruim que isso vai ficar assim, hein? É ruim, hein? Escuta, Laurinda, você sabe bater a máquina. Minha Santa Clara. Clareai, minha Santa. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Isso tá acontecendo comigo, Tavinha. Você tá querendo me dizer que eu vou ter que dividir o resto dos meus bens por dois agora? É isso? É isso. Tem que ser muito artista, né? Muito. Uma cena, Alicinha. Eu não tô acreditando. Eu tô acreditando. Obrigado.